Um beijo gostoso que fez Seu jeito na cama Com o olho safado E aí? Uma pegada que me ama Me diz como é que não Me ama Um beijo gostoso que fez Seu jeito na cama Com o olho safado Bem forte Uma pegada que me ama Me diz Um beijo gostoso que fez Me diz como é que não Me diz como é que não O beijo gostoso que fez Seu jeito na cama Com o olho safado Vai Me diz como é que não O beijo gostoso Seu jeito na cama O olho na cama Pensado Ou vamos Me diz como é que não Me diz como é que não Aplausos